Música Ferroviário e Crato se enfrentaram na tarde deste sábado, dia 4 de abril e venceu por 2 a 0. Com a vitória, o ferroviário conquistou os 3 pontos, confirmou o 4º lugar e se aproxima dos líderes no campeonato cearense Série B. Ferroviário 0 para o Crato, o Wagner já fez a cobrança, tira de cabeça, ali o Carlos Maxwell ainda completa de cabeça, sai o goleiro, olha o Alexandre, a bola vai sobrando, gol do ferroviário, Vitor Leal, camisa 10, faz o gol aqui para a equipe do ferroviário aqui no PV. Enquanto isso, reclamação geral ali da equipe do Crato para cima da arbitragem, olha só o goleiro Alexandre saiu, saiu a meio complicando ali para cima do Menezes, sobrou a bola para o Vitor Leal que completou para o gol, abrindo o placar aqui no PV. 1 para o ferroviário, Vitor Leal, 0 para o Crato. Fez o toque aqui com o Harrison, vem puxando a equipe do ferroviário, pode fechar o placar, olha o gol, olha o gol, olha o gol, Gol do ferroviário! Veja só, Harrison, camisa 19, vindo que golaço do Harrison por cobertura em cima do goleiro Alexandre. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto